Olha só o assunto que nós vamos tratar agora, aí você vai entender o porquê. Amanhã é feriado, feriado de Nossa Senhora Aparecida, que é a padroeira do Brasil, não é isso? E também é comemorado amanhã, dia 12, o Dia das Crianças. E os lojistas do Piauí, mas de Teresina em especial, estão apostando, por conta inclusive da crise gerada pela pandemia, todas as fichas nos feriados, nessas datas comerciais, para melhorar as vendas. Os comerciantes do centro, dos bairros, dos shopping centers, todos estão na expectativa de uma venda bem acima do esperado. Principalmente para aqueles que decidem comprar o presente na última hora. Só que os lojistas estão preocupadíssimos, preocupadíssimos com o problema. Sabe qual? Aliás, essa é a preocupação dos lojistas, mas é uma preocupação diária em todo o Terezinense. Falta de ônibus, falta de transporte coletivo circulando na capital. Edira Maciel. Desde 2019, o comércio espera o aumento de vendas que sempre teve nessa época nos últimos anos, antes da pandemia, pelo menos de 10%. Mas a recuperação da economia ainda não caminha na velocidade esperada pelos lojistas. Tanto as lojas do centro, como as lojas de bairro, as lojas de shopping, estarão abertas nos seus horários regulares, para que o consumidor possa realizar suas compras. Então a gente está chamando toda a população para que ela possa ir lá, verificar, fazer a pesquisa, levar o seu garotão lá e realizar suas compras. Então a gente acredita muito nessa possibilidade, inclusive de crescimento de venda. Por quê? Porque é uma data tradicional. Às vésperas do feriado, o consumidor já começa a ir às compras, mas pelo menos no centro da cidade, ainda não registramos a movimentação esperada. Apesar do otimismo do sindicato dos diretores lojistas de que realmente possa recuperar as vendas perdidas nos últimos anos neste período, a categoria ainda tem um receio em relação aos transportes. Segundo o CETUT, a prefeitura teria que injetar no sistema, todo mês, pelo menos 5 milhões de reais, mas desde o mês de abril, paga apenas R$ 850 mil. Em nota, a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito informa que a ordem de serviço determinada para os consórcios neste feriado do dia de Nossa Senhora da Aparecida é de 70% da frota semanal. Ainda segundo a nota, a ordem de serviço foi emitida e enviada aos consórcios. O que a gente pede ao município de Teresina e às empresas de transporte coletivo é que deixe as pessoas circularem na hora que quiserem, quando quiserem, de um lado para o outro. Esse é que é o intuito, né? E, consequentemente, circulando, elas passam pela atividade comercial e realizam aquelas compras daquilo que desejam e que têm necessidade. Doutor Pessoa, por favor, é um apelo que nós fazemos aqui ao senhor, é um apelo que nós fazemos ao CETUT, ao novo superintendente, que disponibilize ônibus amanhã. Aliás, tem aí uma questão, inclusive, não tratada na política do dia, que é uma questão referente ao transporte no domingo, viu? Já há uma investigação em curso sobre o transporte no dia 2 de outubro, mas aí o que é que acontece? Agora, se não tiver ônibus, porque muita gente guardou o dinheirinho ali, não é isso, João? Guardou o dinheirinho, meu primo, compra o presente. Aí o cara vai lá, pega o ônibus, vai no centro, com o filho, compra o presente. Eu não tenho mais criança, né? As minhas filhas já estão crescidas. Então, assim, pega lá como presente. Mas aí, para quê? Vai esperar duas horas? Três horas? Correr risco? Não parada de ônibus? Correr risco? Porque não passa ônibus? Doutor Pessoa, não estraga o dia das crianças. O senhor está estragando a vida dos adultos, estraga a vida das crianças agora. Pelo amor de Deus, não veste aí com o CETUT, entre em um acordo e disponibilize mais ônibus para que os pais possam comprar os presentes dos filhos, viu, rapaz? É um negócio muito grave, viu? Gravíssimo. Eita nó que no desata. Esse é o chamado nó de porco, meu filho. Para desatar é um negócio complicado, viu?